Viva e pela noite, sim, a terra do Espírito. Viva a luz, sim, a terra do Espírito, Senhor. Viva a paz, sim, ao nosso céu. Viva a igreja, sim, ao nosso mar. Viva a paz, sim, ao nosso céu. 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 Viva a paz, sim. Viva a paz, sim, ao nosso céu. Viva a paz, sim, ao nosso céu. Viva a paz, sim, ao nosso céu. Viva a paz, sim. Viva a paz, sim, ao nosso céu. 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 Viva a paz, sim, ao nosso céu.